A Vida Sem Tristezas Mil Nem Tudo É Um Céu Caminho Mas Contra A Dor Que É Tão Sutil Há Um Caminho Só Ele O Deus Que Ele Sempre Glorirá E Em Deus Que Ele Nunca Comandará E Em Deus Que Ele Nunca Comandará Ou Não Duvidir Se Nós Confiar Em Deus Quando O Teu Céu Escurecer E As Suas Penares Não Desanimes Devencer E Em Deus Que Ele Nunca Comandará E Em Deus Que Ele Nunca Comandará Ou Não Duvidir Se Nós Confiar Em Deus E Em Deus Que Ele Nunca Comandará E Descanceres Do Senhor E Em Deus Que Ele Nunca Comandará 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 E Em Deus Céu Escurecer E Em Deus Que Ele Nunca Comandará E Em Deus Que Ele Nunca Comandará Legenda Adriana Zanotto